Ela põe os olhos em você E já sabe como vai acontecer Aneurisma, queda de avião Suicídio, câncer de pulmão Mas pouca gente acredita Mesmo que seja uma premonição bonita Gesto heróico, fotos nos jornais Flores brancas, ondas marciais Algum dia ela vai entender Que possui um dom desnecessário Em terra de céu ela vai ver Que quem tem humor é solitário Ela só não pode aceitar O seu próprio fim como será A cidade em festa a noite inteira E um corpo ardendo na fogueira Algum dia ela vai entender Que possui um dom desnecessário Em terra de céu ela vai ver E quem tem humor é solitário 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 Obrigado.